Bom dia, amigos. Estamos aqui nessa manhã, segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Estamos aqui na cidade de Santos, São Paulo, Canaú, Avenida Pinheiro Machado. Temperatura bem agradável. Parece que temos sol. Pouco trânsito aqui na Avenida, né? Quase nada. Essas também são 20 para as 6, né? Tudo calmo. Tenham todos. Uma boa segunda-feira, um bom dia. Tudo de bom. Badu. Fui. Tchau. 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 Tchau.